Ele passou por cima, Palmeiras. É uma tristeza olhar para o Liverpool. Verdade. 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 Parece que Palmeiras começa a agarrar superpoderes. Palmeiras e Minairo são os dois melhores. Este mesmo equipe do Brasil, que é o campeonato mais difícil do mundo. Eu quero matar. Eu quero matar, Adriano. E aí, pessoal, quem quase não conseguiu vencer hoje foi o Palmeiras, né? Foi lá no Uruguai e não tomou conhecimento do Liverpool e simplesmente meteu 5 a 0. E aqui, a gente acompanha a repercussão dessa vitória em terras uruguaias. Palmeiras que, quando se enchufou, deixou claro que está a outro nível de Liverpool que fez o que pude durante o tempo que Palmeiras o deixou. Ganou Palmeiras 5 a 0 ante o Liverpool. Impiadoso, Palmeiras, no último tramo de partido. Media hora de furia desatada. Media hora de un equipo en todo o sentido de la palavra. Com um técnico que apostou por o ataque com 3 delanteros. Um mais peligroso que o outro. Com volantes que rompiam por detrás de eles. E assim terminou desbordando a um Liverpool que pude competir 45 minutos e que se leva uma dura derrota. Não por esperado ele deixa de ser dura. E a partir do Estadio Centenario. Em um grupo onde agora Palmeiras se corta solo. San Lorenzo, Liverpool e Independiente del Valle quedan com os mesmos pontos e dois fechas por jogar. Era uma parada complicadíssima. Claramente, quando um mirava este jogo, corria riesgos. Mas, em todo caso, estava a esperança. Este 5 a 0 é lapidario. É uma pesadilla. Hoje Liverpool jogou um bom primeiro tempo, um pésimo segundo tempo. E as diferenças de intensidade e velocidade entre um equipe e outro foram tão grandes como este 5 a 0. Em um minuto, o pude bancar 45 minutos. Porque até aí o partido estuvo 0 a 0. Uma vez que, em um 46, praticamente, põe 1 a 0 Palmeiras. Já deixou, não de ser partido, mas deixou de ser um partido onde Liverpool competiria de maneira igual possível. Então, ele queda, no final, grande o jogo, no? Em quanto a o ancho dos 100 minutos para que Liverpool possa competirle a este Palmeiras. Sim, me parece um bom equipo. E me termino afirmando. Me parece que Palmeiras, definitivamente, desde esses equipos que hoje... Não hoje como tal, não? Mas hoje, em quanto ao presente, passa a ser de os melhores equipos que tem o continente. Por aí, não tem seis, sete estrelas. Porque, não sei, o Atlético Mineiro pode ter a Hulk, por exemplo. Bom, Flamengo, vários jogadores. E eu não sei quem, Hendrik, poderia serlo. Porque Roni, inclusive, ingresou no segundo tempo. Ou seja, não o tenho como uma figura. Rafael Veiga é um bom jogador. Mas não diria que é uma figurinha complicada em um álbum. Mas me parece que Palmeiras começa como a agarrar superpoderes, não? Dentro desta fase de grupo de Copa Libertadores, por aí está metido entre os dois ou três melhores, não? Sim, 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 sim. Sem dúvida, não tem dúvida. Eu te ia mencionar, justamente, quando falabas de as figuras de Hendrik, não? Que é um chiquilinho de 17 anos. Isso primeiro que nada, que ele marcou, se equivocou no festejo, etc. Mas é um dos futbolistas que está chamado a ser uma das novas revelações, não? Do futebol brasileiro. Não sei, gente que já o compara ou trata de igualar com o novo Vini Junior. Claro. Como para tomar uma dimensão de o que estamos falando. Sim. E depois, o outro. Há um tempo falamos de os puntajos e, mais ou menos, nesse jogo, mirando os grupos, que equipe podia ser o melhor. Decíamos o Atlético Mineiro nos pontos, vos ponías o item e ojo, que quizás no jogo não tanto. Mas depois há outro dato, e volvemos aos números, que Palmeiras é o equipe mais goleador do que vai da Copa Libertadores. E isso também diz algo, não? Em termos de jogo, mais além de que tem 10 pontos, que são dois menos que o que tem o Mineiro, que é o equipe que fez mais unidades até agora. Aí está. Então, poderíamos mencionar, praticamente, se nos ponemos de acordo, em um rápido debate, que Palmeiras e Mineiro, por aí, hoje são os dois melhores. Fíjate que a Flamengo o temos que baixar, não? Digo, hoje em dia. Sim, sim. Flamengo, em quatro fechas, tem apenas quatro pontos, quatro goles anotados, quatro recibidos, ou seja, que tem um saldo de zero. A verdade, não está convencendo. O outro dia perdiu com o Palestino, e gerou muita polêmica, essa derrota. Não foi um bom arranque, pelo menos na fase de grupos. Quedando fechas, provavelmente pode revertir e clasificar, e depois já sabemos que começa outra Copa. Mas até cá, sim, os dois brasileiros, Mineiro e Palmeiras, em esse ordem, ou inverso, são os dois melhores equipos do continente até cá. Pelo menos em Libertadores. Sim, e para cerrar este joguinho, te propongo, em quanto a Argentina, aparece River, sem haver sido um grande cuco, River, por aí, me parece que começa, sim, a ser o melhor dos argentinos. E por que digo, até cá, porque eu não vejo a River como candidato inminente a ganhar a Copa Libertadores, mas também entendo que a partir de octavos e com um par de reforços, pode serlo, mas isso já é futurologa. Até cá, sim, River me parece, o melhor dos argentinos. Eu tenho, Gerá, por aí, um escalão, ou dois, dois escalões, te diria, por debaixo de Palmeiras e Mineiro. Sim, sim, sim. Eu acho que sobre todo, em jogo, aí, se vamos aos pontos, o tendríamos que poner, mais ou menos, no mesmo rango, mas em futebol, deixa bastantes dúdas, não? Que por aí, é o que se pode achar mais ao equipe de River, depois, insisto, dos argentinos, não há dúvida que, até cá é o melhor, está jogando a Copa, está primeiro em seu grupo, tem 10 unidades. E já vem um recital, que para mim, termina sendo, a figura do partido, que é Roni, não? Não jogou todo o partido Roni, entrou, no segundo tempo, mas para mim foi a grande figura, jogou com sua camiseta, 10 pontos, fez tudo bem, até um gol, asistencia, remate ao arco, de boa maneira, Lentinelli salvou, dois ou três goles mais, e o partido terminava, lamentablemente, de 7 a 0, 8 a 0, ninguém podia dizer demasiado, porque Lentinelli, passa a ser, uma possível figura, no segundo tempo, então, é um resultado, bastante acorde, lamentablemente, com o que vimos. o que vimos. Mas, estamos jogando contra um candidato, a, a pelear a Copa, já ganou há um par de anos, ganou este mesmo equipo, ganou o brasileiro, que é o campeonato mais difícil do mundo, é a dizer, nada que reprochar a, a os jogadores, este, simplemente, de, de esas situações, que, que pudimos, aprovechar para fazer algum gol, não pudimos hacerlo. É, lamentablemente, 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 se deu, o que se podia prever, que ia passar. Palmeira 5, Palma 0. Lo passou por arriba, Palmeira. É, é uma tristeza, mirar a Liverpool, de esta forma. E seguramente, quando recuesta, a cabeça contra a almohada, cuenta todos os billetes, que ha ganado, e toda a plata, que tira no banco, en este momento, e todo eso. Palma, mire que el cajón, cuando uno se va, se va con la persona adentro, absolutamente pelada. Usted, usted arrastró, a este papelón, que hizo Liverpool, hoy, a nivel internacional, lamentablemente. No es culpa, ni siquiera a los jugadores, ni hablar, el cuerpo técnico, hizo lo que pudo. Usted pudo, haber hecho de Liverpool, un equipo competitivo, este año. Pero usted lo mandó a la guerra, usted lo mandó, a los leones, para que se lo devoraran. Usted se quedó contando la plata, en su casa, y la guita, que tanto le gusta, y la plata, y la plata, y la plata, y la plata, esa plata que le hace tener poder. Usted fracasó esta noche, usted hizo cosas muy importantes, con Liverpool. Esta noche, es el gran fracasado, de esta goleada, que Liverpool, ha tenido en contra, 5 a 0. Porque mientras, los jugadores, se retiraron seguramente, muy cabizbajos, del estadio Centenario. Usted, seguramente se fue, en su auto, en su camioneta, en lo que tenga, contando la plata, que tiene acá, y la plata que va a recibir, por este, Luciano Rodríguez, y la plata que le tienen que pagar, por este, por el otro, por el otro, y por el otro. La gente esperaba más de usted. Lo que pasa, usted no tuvo grandeza. Una vergüenza, la verdad, una vergüenza. de la plata, la plata. de la plata. de la plata.